Bom dia, gurias! Segundou por aqui, já estou na labuta, falei, Clara, vou gravar vídeo pras gurias. Já tô aqui com um super coque, porque tá um calor nessa cidade de, meu Deus, que vocês não imaginam. Mas, gente, desde já, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, porque tá tendo vídeo, gente, de segunda a sexta nesse canal, então você não pode perder nada. Também me segue lá no Insta, que eu tô postando muita coisa pra vocês por lá. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa, também tem algumas coisas pra fazer na rua. E olha só, tô sem brinco, gente, porque minha orelha tá machucada. Minha orelha nunca foi de machucar assim, não, gente, mas ela tá toda cheia de casquinha. Aí eu usei brinco no final de semana, ui, piorou. Não vou ficar de brinco em casa, não, gente, porque tá cheio de machucadinho atrás, assim, do furinho, sabe? Eu nunca tive alergia com bijuteria, com nada, assim, eu sempre usei tudo, nunca tive problema. E eu não gosto de ficar sem brinco. Mas, tudo bem. Estou aqui, gente, de frente para o computador, hora de liberar vídeo pra vocês. Olha só o meu papel de parede do notebook, que coisa mais fofa, uma família de margarina. Aí aqui, ó, tem o meu vídeo de make, que é o vídeo que eu vou liberar hoje pra vocês. A minha amiga editou pra mim, a editora desse canal, a Camila. Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês fazendo uma make básica com poucos produtos. Aí aqui ela manda a capinha pra mim, ela já manda tudo pronto. Eu abro a capinha e coloco o título e pronto, gente. A Camila é uma mão na roda. Se não tivesse essa guria, eu nunca ia conseguir postar cinco vídeos na semana pra vocês, não, hein? Olha aqui, ó, quer ver? Vai abrir a capa. Talvez demore um pouco, talvez demore um pouco. Olha só, o título, claro que tá errado, né, gente? Só tem um título aqui. É assim que fica a capinha, eu me arrumando com os produtinhos. Aí agora eu coloco, ó, make com seis produtos. Opa, os seis não existem. Então depois eu arrumo. Com X produtos, que depois eu arrumo isso aqui. E aí eu coloco aqui, ó, no centro. E pronto, gente. Tá prontinha a capinha. Agora que eu já coloquei o vídeo pra subir, olha o estado da minha pia, gente. Eu tenho muita louça pra guardar, que já tá limpo. Isso aqui tá tudo limpo, é só pra guardar. E aí eu tenho que dar um jeito nisso daqui. Ô, misericórdia. Olha isso. É louça só do fim de semana, né? Mas, como a gente acaba deixando acumular um pouquinho, mas primeiro eu vou guardar isso aqui. Música Gente, eu vou ter que soltar esse cabelo, que tá muito zoado. Sério, tá muito estranho. Eu não gosto de ficar tão feia. Um pouco a gente fica feia em casa, né? Normal, mas eu tô me sentindo muito feia. E eu tô sentindo minha pele reluzir, mas é porque eu passei protetor. E eu sempre passo protetor pra ficar em casa, né? Só que... Nossa, tá bem reluzindo. Só que ele não tá melequente. Ele tá seco. Só que ele tá com um super brilho na pele. Gente do céu, eu passo o dia inteiro nesse grupo do meu casamento. Eu, o Bruno e a nossa assessora. Gente, é o dia todo resolvendo coisa de casamento. Fechou com a banda? Fechou com o pessoal do filme? Como é que tá o negócio da foto? E a caixa dos padrinhos? E a caixa de mimos? E as gravatas? E as lembrancinhas? E o vestido? E o local? Gente, eu achei que fosse mais fácil casar. É um trampo, viu? É muita coisa pra resolver, muita coisa pra decidir. Gente do céu. Vou gravar tudo pra vocês no Diário da Noiva, que vai ainda esse mês de fevereiro pro ar aqui no canal. Então aguardem, porque vem muita coisa legal por aí. Agora, voltando à realidade de Cinderela. Um pouco a gente é princesa planejando casamento. Um pouco a gente é plebeia, limpando a casa. Já organizei aqui. Já guardei toda a louça. E agora eu tenho que lavar isso daqui, gente. Vamos lá. Gente, vocês também começam sempre a lavar a louça pelas mesmas coisas? Eu só consigo começar a lavar a louça se eu começar pelos copos. Sério, não sei porquê. Mas a primeira coisa que eu lavo tem que ser todos os copos. Aí, geralmente, depois eu vou, tipo, pra pratos. Aí eu vou ou pra palheres ou pras outras coisas, tipo panelas e tal. Mas, geralmente, é essa sequência. São copos, depois pratos e depois palheres. Não sei porquê que eu tenho isso, mas parece que eu não consigo lavar a louça se eu não começar pelo copo. E olha que eu não sou, assim, muito metódica. Não tenho muito dessas coisas. Mas pra lavar a louça, tem que ser copo. Tudo certo por aqui. Pia limpa, tudo certinho. E agora, gente, temos mais uma imagem de caos aqui. Ontem a gente foi pra praia. Eu nem arrumei a sacola de praia que a gente levou. Tem canga dentro, tem minha blusa, tem protetor solar, tem de tudo aqui dentro. Aí eu tenho que arrumar isso daqui. E aqui são as roupas que estão molhadas, ó. Tirando o sutiã que tá pra lavar. Ó, é biquíni molhado. Molhado não, tipo, eu deixei ele secando, tipo, no banheiro na hora que a gente foi tomar banho. Mas tem que lavar, né? Certinho. Aí aqui tem a sunga do Bruno. Bermuda do Bruno, a minha bermuda também que eu tava. Tenho até que passar um pano aqui, porque, né, cachorros. Então, esses calçados estão limpos, todos eles. Então é só recolher e levar pro closet. Acho que eu vou fazer isso agora. Alguém me diz se vocês teriam maturidade pra isso daqui? Um neném dormindo no meu sofá. Um neném dormindo no meu sofá com travesseiro e tudo, filha. A orelha tá torta, arruma a orelha. Eita, gostoso. Você não acha que é muita folga? Você não acha? Conta pras titias que ontem a gente foi na praia e você brincou muito, 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 muito. Que você tá acabada. Até agora você não recuperou energia. Faz 24 horas que você tá quase que dormindo. Peguixa? Ai, peguiça, mãe. Gente, acho que nem falei pra vocês aqui no vlog. Tô te pondo bala. Antes do almoço, bem aquelas crianças que não aguentam esperar o almoço e começam a comer. O Bruno vai viajar, né, meu amor? Vai trabalhar. Vai, tchau, tchau. Fala, pessoal, beleza? Vamos pro Rio? Vamos lá dar um pulo aí em Copacabana. Ele vai pro Rio hoje, é segunda, ele volta quarta. Né, amor? É, depois tem outra viagem. Depois tem outra viagem, né? Ai, que cachorro. Que cachorrinho. Pérola. Vamos almoçar? Vamos, vamos comer. Curtiu? Beijo. Acho que eu não tinha falado pra vocês que ele ia viajar, né? Eu vou ficar só no rinho. Aqui, ó, vim deixar o Bruno, que tá indo pra campus. Tchau, tchau, amor. Ele já entrou. E agora? Essa rodoviária é de Vila Velha, gente. E agora vamos embora. Tô aqui com a chave do carro. E vambora agora. Gente, eu falei com vocês, super corrido na hora do almoço. Nem sei se expliquei direito, mas o Bruno vai trabalhar no Rio. Hoje é segunda, ele volta quarta de manhã. Então ele vai praticamente ficar terça no Rio e aí ele volta quarta. E aí eu trouxe ele aqui pegar o ônibus, porque ele prefere ir de ônibus, não ter que enfrentar estrada, trânsito e tal. Então ele vai de ônibus e eu fico com o carro. E aí agora eu vou pra casa, vou voltar pra lá. Agora é uma da tarde, ele embarcou agora. E vamos lá. Vou pra casa, tenho algumas coisas pra fazer em casa. Depois eu tenho que sair de novo. E vou levar vocês comigo também. Então agora eu vou pra casa. Cheguei em casa com essa cara de louca, com esses cabelinhos. Gente, meus cabelinhos novos nunca ficam velhos. O de vocês também é assim. Tá sempre crescendo e nunca cresce. Tá sempre assim. Eu vou estender a roupa que eu lavei. Não sei se falei pra vocês, mas eu tava lavando roupa e tem muito sol. Tem sol. E aí eu vou... Porque vai estourar na minha cara. Quer ver? Aí ó, viu? Sabia. Aí eu vou aproveitar e vou lavar mais um pouco de roupa. Tenho que recolher essas toalhas. Que eu lavei ontem e já estão secas. Ai, que bom do verão ir morar em lugar que faz sol. 350 dias por ano. É muito bom. Então eu vou recolher isso daqui e vou colocar mais roupa pra bater. Gente, agora eu vou tomar banho. Porque eu vou fazer minha unha daqui a pouco. E eu quero passar numa loja. Porque eu tenho uma formatura essa semana pra ir. A formatura da Vivi. E eu mesma que vou fazer minha maquiagem. E aí lançaram os novos pigmentos. Tipo, as novas sombras cremosas da Marissade. Tá todo mundo falando que é maravilhosa. E como eu quero uma make bem brilhosa. E eu não sei fazer muito bem, assim, sozinha. Eu queria algo meio prático, sabe? Então eu acho que eu vou atrás dessa sombra. Que daí é só passar no olho. Ela já fica brilhosa. Já não precisa de cola. Não precisa de nada. Então tô bem animada por isso. Então eu vou tomar um banho. Agora são duas horas. Daí eu vou na loja. E depois eu vou fazer a unha. Gente, tá tão calor. Que eu liguei o ar-condicionado no 16 aqui no closet. E mesmo assim eu tô com calor. Tô derretendo. Tanto que eu vou passar o protetor solar. Mesmo que eu vá ficar só em lugar fechado, né? Eu só vou no salão. Eu sempre passo protetor solar. Mas, cara, eu tô tão suada. Que parece que o protetor vai escorrer inteiro, sabe? Eu gosto muito. Quando eu não vou, tipo, sair pra lugar nenhum aberto, sabe? Esse daqui é da Profuse. E ele tem ácido hialurônico e um ação anti-envelhecimento, hidratante. Ele é um sérum protetor solar, fator 30. Então, às vezes, quando eu vou pra um lugar fechado, eu uso ele. E aí, quando eu vou pra um lugar aberto, eu uso, tipo, esses, assim, fator 50. Que nem eu tenho esse da Vichy. Hoje de manhã eu usei esse 50. Mas aí, como eu tomei banho agora, lavei a pele, tem que passar de novo, né, gente? Gente, nossa, ó. Gente, meu cabelo chega a tá suando, molhado. Gente, que horror. Tá muito calor aqui em Vila Velha. Misericórdia. Tô de coque aqui. Até coloquei uma tiarinha, gente, pra prender os cabelinhos que estavam voando. Vou fazer uma make, assim, ó. Mega rápida. Vou só usar corretivo. Não vou nem usar base, nem nada. Que não tem condição. Queria até ver onde é que tá o meu corretivo da B... Ah, achei. Aqui é o da Bitarra, que é o que eu mais gosto. Porque ele fica bem da cor da minha pele, ó. E eu não preciso usar base, porque ele fica bem da cor da minha pele. Então eu dou uma rebocada, assim, ó. Geral mesmo. Bem doida. E aí eu só taco um pó por cima, gente. Pra secar isso aqui, já deu. Vou fazer aqui. Daqui a pouco eu apareço plena aqui pra vocês. Ou plenamente suada, né? Provavelmente essa é a opção. Tô pronta. Ah, coloquei um vestidinho branco, gente. Na verdade é um vestidinho que eu usei só no Réveillon do ano passado. E nunca mais tinha usado. E a gente não gosta... Tipo, eu não tenho muito costume, assim, de usar vestido branco quando não é Réveillon, né? Porque é um vestido de Réveillon. E aí eu falei, ah, vai esse mesmo. Não vou ficar trocando nem nada. Tô um pouco vermelha aqui no ombro. Porque ontem a gente foi na praia, ó. Desse lado até não tanto, mas desse. Porque ontem a gente foi na praia e aí eu levei uma sapecada. Meu cabelo tá suado, tentei prender aqui atrás. E agora eu vou colocar um brinco e bora lá na loja e depois eu vou fazer a unha. Vamos? Gente, olha só. Vim aqui atrás dessa paletinha nova da Ruby Rose. Ó, tô até com o lencinho já testando as cores, vendo como é que fica na mão. Eu tô apaixonada, gente. Eu amo essa paleta, é super novidade. E ela é muito pigmentada. Só pra vocês terem uma ideia, até deixei o lencinho aqui. Porque, olha isso. Olha isso como é pigmentada. Não, sério. Coisa mais linda. E aí eu queria essa paleta pra fazer a make. E aqueles glitters que eu falei pra vocês que eu ia procurar, esses aqui, ó. Esses glitters aqui da Mari Saad, ó. Que coisa mais linda. Muito, muito lindo. Então, tô afim de levar, tipo, ou esse ou esse. Vamos ver. Mas, ó. Tô limpando a minha mão aqui porque quero muito essa paleta. Gente, voltei lá da loja. Agora eu tô aqui no estacionamento de onde eu faço a unha. E, ó. Comprei aqui algumas coisinhas. Mas, chegando em casa, eu mostro pra vocês. Agora vamos fazer essa unha. Que uma, inclusive, tá quebrada. Vamos lá. Cheguei em casa, gente. Gostaram da cor da unha que eu escolhi? Eu achei bem lindinha. Gostei. E agora eu tô aqui, ó. Com uma sacolinha das coisas que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Já estão aqui minhas crianças. E aí eu tenho que terminar de arrumar essa casa, gente. É algo, assim, que não tem fim. Esse cobertor eu preciso dobrar. Preciso guardar lá em cima. Canelinha. Oi, mãe. Oi, mãe. Gostoso. Olha lá a outra. Oi, amor. Dá oi pros guris. Vou mostrar pra vocês, então, gente. As comprinhas. Que foi, meu filho? Ai, eu gosto de carrinho. Eu gosto de carrinho. Quem que vai cuidar da mamãe hoje? Que o papai vai viajar. Quem que é o meu menino que vai cuidar da casa? O homem dessa casa é quem? Que carinha dele. Quem que é o homem dessa casa? Quem é? Vamos lá que a mãe vai mostrar comprinha, filho. Vamos ver aqui. É que eu ganhei um brinde, ó. Que legal. Lá da Grazi Oliver, gente. Não é publi, tá? Mas poderia ser. Não, você quer ver, filha? O que a mãe escolheu? Ó, gente. Escolhi essa daqui. Essa paleta Ruby Rose. Da Ruby Rose Soft Nude. Tá aprovada? Vai ficar legal no seu olho, filha? E a paleta, gente, custou um total. Tô vendo aqui. R$39,90. Eu sei que na 25 de março é muito mais barato. Mas eu não vou pra 25 só pra comprar isso, né? Então, beleza. Aí eu comprei aqui as duas coisas que eu queria. Aqui. Comprei esses dois, gente. Paguei R$26,90 cada um. Esse daqui é na cor Citrine e o outro é na cor Rose Quartz. Então eu comprei esses dois que eu queria, né? Aí comprei essa esponjinha da Oceane pra passar pó. Ela é esponja para acabamento. Ela é muito boa porque ela é grandona. Tipo um tamanho de pizza, assim, e é da Oceane, né? O Oceane é muito bom. Eu paguei, acho que R$10,90 nessa daqui. Comprei esse daqui, gente. É um kabukizinho pra passar pó da Miss Fringe. Paguei R$18,00. Ele é pra passar pó porque o meu eu esqueci lá em videira, gente. Eu tô sem pó desde que eu vim das férias. Sem pincel de pó desde que eu vim das férias. E, gente, comprei esse hidratante aqua gel da Tracta. Paguei R$40,90. Ele tem ácido hialurônico. Falaram que ele é muito, muito, muito bom. Por isso que eu comprei pra testar. Com renovação celular, hidratação profunda. E ele previne os primeiros sinais da idade. Muito legal, gente. Então essas foram as minhas compras. Não foi muita coisa, ó. Até que eu tô uma menina contida, né? Tipo, eu só comprei porque realmente eu queria. Isso daqui porque é prático. Esse aqui é novidade. Esse daqui eu tô precisando. Esse daqui eu uso direto. Esse aqui eu queria testar. Eu tô precisando, assim, levemente arrumar o closet. Mas é levemente, tá, gente? Não é nada, assim, de muita coisa, não. Olha, ó. É levemente. Ai, gente, socorro. Eu não sei onde é que eu começo primeiro. Jesus, me ajude. Ô, Deus. E olha o que temos aqui. Não, não é uma penteadeira camarim porque não tá pronta. Cara, a gente mandou fazer isso aqui. Só que ficou muito curto aqui, ó. E aí não deu certo. E aí a gente tá tentando bolar um jeito que dê pra dar certo. Porque senão as lâmpadas vão ficar assim, ó. E vai ficar meio pra fora, tá vendo? Ah, não sei, gente. Também não me importa porque de frente não vai aparecer, ó. Vai ficar assim. E aí eu posso parar de usar esse pequenininho. E aí eu vou ter, claro, tem o espelho atrás, né? O espelho tá ali no escritório. A gente desmontou pra conseguir colocar aqui. E aí, gente, vamos ver. O que dá pra gente fazer? Aqui eu tenho que arrumar porque eu tava gravando vídeo ontem, então... Mas agora eu vou tirar esse vestido que eu tô agora. Isso aqui é calçado limpo que eu trouxe lá de baixo hoje e não guardei. Vou tirar e vou colocar uma roupa mais fresquinha. Porque eu não quero tomar banho agora. Porque se eu tomar banho eu vou me acomodar. Cadê vocês? Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Nossa, que belo ângulo. Se eu tomar banho agora eu me acomodo e ainda tenho algumas coisas pra organizar. Então acho que eu vou tomar banho só daqui a pouquinho. Agora eu vou colocar uma roupa mais fresquinha e continuar trabalhando mais um pouco. São seis horas agora. Dezessete e cinquenta e cinco. Até pelo menos mais seis e meia eu quero continuar organizando. Inclusive podia ser esse closet, né? Mas eu vou organizar lá embaixo primeiro. Reconhece essa cara com esse coque no cabelo e essa orelha sem brinco e essa blusa? Acho que é o terceiro look que eu uso esse vídeo, né? Eu comecei com essa roupa, aí eu coloquei um vestido vermelho pra almoçar, eu coloquei um vestido branco pra fazer a unha. Agora eu coloquei essa roupa de novo e depois eu vou colocar pijama. Gente, cá estou de novo de coque em casa. Mas é porque eu tô resolvendo algumas coisas aqui do casamento. Tive umas ideias bem legais pro casamento e enfim, não posso contar, né? Mandei mensagem pro Bruno já porque tudo eu divido com ele, né? Afinal não vou casar sozinha. Mas o coitado fica meio doido assim, tipo, amor eu quero isso, amor eu quero aquilo, amor vamos fazer isso, amor vamos fazer aquilo. E ele fica tipo... Então, tudo bem, agora estou aqui conversando com a minha mãe. Gente, eu dei tanta risada com a minha mãe, tanta risada com a minha mãe. Falei pra vocês que... Não sei se falei, né? Mas a minha prima vai casar e aí ela convidou minha mãe pro casamento. E aí tem que confirmar a presença pelo site. Eu vou só colocar um áudio aqui pra vocês escutarem. Porque assim, eu ri tanto, mas eu ri tanto. Ela me mandou uma foto, que eu não sei quem é, ela me mandou essa foto aqui. Minha prima chama Camila e o noivo dela é Diogo. Esse casal chama Camila e Diego. Aí vocês já conseguem entender o resto da história, né? Escuta isso. Eu vi meio a presença. Escuta. Esse é outro casamento. Vocês estão tendo noção que minha mãe entrou no site errado. Do casal errado. E confirmou a presença dela no casamento dos caras. Cara, minha mãe... Não, eu tenho de onde vim. Eu tenho de onde vim. É sério. Eu falei, mãe, o casamento... O site não é deles. Olha a foto. A foto não é eles, mãe. Ah, mas eu achei que fosse propaganda do site. Com um monte de casal diferente. Mas daí faltou a foto da Camila e do Diogo. Falei, hum, interessante. Gente, minha mãe é uma fiasquenta que eu dei tanta risada. Aí ela mandou um e-mail pros caras falando Gente, desculpa, confirmei minha presença no site errado. Foi mal. Eu não vou pro casamento de vocês. Fiquem tranquilos. Esse vídeo já deve estar com meia hora. Mas, ai, gente, eu amo dividir tudo com vocês. Então me aguentem. E aqui eu sou assim. Eu pulo de dona de casa pra mulherzinha que vai fazer a unha 3 da tarde Pra outra que fica trabalhando até meia-noite. Eu sou todas. Em uma só. Então, tô baixando, inclusive, um arquivo de 138 fotos Que eu tenho que montar um álbum da Morgana Linda. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar que já deu 3 minutos aqui Mas eu precisava contar esse negócio da minha mãe, gente. Eu precisava. Foi, assim, histórico esse negócio. Já são 7h30 da noite. E olha o que temos aqui. Eu pedi um lanche, gente. Eu tava salivando de vontade de lanche. Com ovo, bacon, hambúrguer, mussarela. Ai, que delícia. E ainda veio fritas. Olha. Hum, fritas com molho de... Hum, maionese. Ai, que delícia. Cara, tá boa, hein, gente. Nossa, olha que delícia. Oh. E agora sim o nosso merecido descanso. Tanto meu quanto da Perolinha que tá aqui. Hora de assistir Grey's Anatomy. Faz tempo que eu não assisto, desde o ano passado. Então, dei uma pausa nessas férias. Vamos assistir outras séries. E agora vamos de Grey's. Eu tô na temporada 5, episódio 23. Não me deem spoilers. Eu nem lembro que parte desse negócio que eu parei. Mas é na... Ah, não vou dar spoiler pra vocês também não, né? Porque vai que vocês estão assistindo antes. Então eu não vou falar a parte que eu parei. Mas vamos continuar assistindo que eu amo essa série. Ainda falta muito pra acabar. Gente, eu tô amando assistir o BBB por causa das blogueiras. Tô torcendo muito pro Pyong. Muito, muito mesmo. Ele tem que ganhar. Tipo assim, ele tem que ganhar. Mas eu também tô torcendo muito pra Rafa. Muito pra Manu. Mas os meus favoritos é a Rafa e o Pyong. Isso mesmo. Vamos deletar o Petrix. Ai, gente. E vocês? Comentem aqui embaixo se vocês também estão assistindo o BBB. E pra quem que vocês estão torcendo. Gente, acabou o nosso dia. Até liguei aqui a lanterna do celular pra eu me despedir de vocês. Apesar de tudo, foi muito corrido. Mas eu amo quando o dia rende assim. Eu consigo fazer bastante coisa. Então vou dar boa noite. Um super beijo. Hoje a cama tá vazia. Porque meu amor não tá aqui dormindo comigo. Mas aí eu posso dormir no meio da cama. E usar a cama toda só pra mim. Gente, um super beijo. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Não sai daqui sem se inscrever. E me siga lá no Insta também. Um super beijo pela milésima vez. E até o próximo vídeo.